Concentrado. Olá, amiguinhos! Eu nunca sei fazer abertura. Seguinte, eu tô sempre aqui gravando vídeo pra vocês e falando da minha preocupação com essa galera aí de Instagram ou de televisão ou de qualquer lugar, na revista, enfim, que simplifica os discursos e tenta vender pra vocês a ideia de que alguma coisa que é complexa pode ser fácil. E aí a gente cai que nem patinho e acaba reproduzindo uma coisa sem nem ter raciocinado sobre ela. Como esse é um assunto que chama particularmente a minha atenção, eu falei, bom, em vez de eu submeter os meus queridos seguidores à minha fala incessante, porque eu sou uma pessoa tagarela, eu vou trazer amigos pra que a gente possa trocar, então fazer uns vídeos assim em colaboração e pra que a gente possa ter uma visão mais ampla da questão, porque obviamente se vocês ouvirem só o que eu tenho pra falar, vocês vão estar presos ao meu viés, né, de interpretação do mundo. Eu trouxe então a Maitê. A Maitê é professora da ESPM, tem cursos online sobre retórica e relações de poder. Rainha da pessoa. Rainha da pessoa, né. Como é? Um prazer estar aqui no Gabi com vida. Tic-ticá. E o Rick, que é roteirista e jornalista, então também trabalha muito com palavra e discurso, todo o poder que isso tem, pra eles falarem um pouco da questão. Acho que no vídeo de hoje, no vídeo de hoje do canal, o que a gente quer falar essencialmente é do... Vou voltar. Quando a gente fala do comportamento do influenciador, acho que a gente tem menos eco. Porque no geral as pessoas se mostram nas redes sociais da forma que elas decidiram que é melhor pra elas se manifestar. Então aquilo já tá estruturado de uma maneira mais rígida. Agora, quem consome esse tipo de conteúdo não necessariamente parou pra refletir se ele se comporta da melhor maneira. Então eu acho que o que a gente tá tentando fazer com esse vídeo aqui é incitar que as pessoas que consomem conteúdo pelas redes sociais reavaliem a forma de consumir. Se eu tô consumindo isso da melhor maneira, da forma mais saudável e de um jeito que possa de fato me engrandecer. E aí acho que esse é o ponto. A gente quer falar não sobre o comportamento do influenciador, mas do influenciado. De como o consumidor desse tipo de discurso pode se estruturar pra que ele não seja uma presa fácil de manipulações, simplificações. Enfim, acho que a gente pode começar com a IT, né? É isso mesmo. E eu vou aqui pro fundo. Obrigada, Gabi, por esse convite. Mas é engraçado, a gente sempre conversa sobre isso nos nossos grupos de WhatsApp, os nossos encontros. O nosso grupo de WhatsApp chama Nascidos para Brilhar. Exato, porque, né, gente? A gente não nasceu pra isso. E por ser, enfim, professora desse tema e me dedicar a estudar de fato retórico, oratório, discurso, né? Eu vejo que hoje em dia a gente acaba tendo uma pasteurização do discurso nas redes sociais por parte de quem produz e na hora de compartilhar por parte de quem recebe e acaba propagando, né? Quando a gente vai ver os fundamentos mesmo da persuasão, o que é a persuasão? É ter influência sobre alguém. Então, a gente tá falando mais do que de influenciadores digitais, de persuasores digitais, né? E de persuadidos digitais. Que no fim do dia... Essa é a dinâmica que tem ali. Eu estou acreditando em algo, estou comprando uma verdade porque alguém me contou. E aí o Aristóteles, ele coloca isso e ele fala o seguinte... Em que livro? Retórica. Temos o livro... Tá tipo o Merchandete do Faustão. Ô, louco! Aí sim, hein? Tá focando o Brasil? Muito bom. Um livro maravilhoso. Um pouco denso, mas muito... Eu li no Reveillon, ó. Tá grifado. A Gabi é super nerd, assim, também, né? Eu me identifico, mas eu não chego a grifar tanto. E aí ele fala o seguinte, é... Pra você convencer alguém de algo, pra você persuadir alguém de algo, você tem basicamente três tipos de recursos. A credibilidade de quem fala, né? Então, eu acredito no que você tá falando, se você tá falando de alimento, de comida porque você é um nutricionista, se você tá falando sobre comportamento que você é um psicólogo, um psiquiatra, né? O etos, que ele chama, tem a ver com a sua trajetória pessoal que você já fez na vida, a sua credibilidade. Patos, que é a emoção, ou seja, o que você tá despertando, queimem raiva, alegria, esperança, medo. E o logos, por último, que é a razão. É aquilo que eu justifico pra você com dados, com pesquisa científica, com ciência, muito menos empírico, né? Uma coisa mais estruturada. Então, ele fala assim, entre etos, patos e logos, é assim que eu convenço alguém de alguma coisa. E eu vejo que, hoje em dia, o discurso que a gente mais vê é um discurso zero logos, né? Zero pautado na razão. Ou mesmo quando ele tem cara de razão, mas ele é super emocional, com uma pincelada de dados que mais servem pra justificar essa inflamação do discurso do que, de fato, provar um ponto. Que ele é perigoso, porque ele se suporta no etos, ou seja, na credibilidade daquele influenciador, por ser um... Que também pode ser construída, né? Exatamente. Que a gente viu recentemente aí o fenômeno dos currículos falsos. Aham. Ah, é. Pessoas falando dicas pra você ficar milionário com dívida milionária, pessoas, né, que enfim, aparentam ter um construto ali da sua psique. E olha que eu não sei psicóloga pra falar isso, mas você já percebe que tem coisa estranha, colocando verdades absolutas sobre a psicologia e o comportamento humano que tem na própria ciência de diferentes vertentes, uma mais behaviorista, outra mais da psicanálise. Então, olha lá, como é que você pode sustentar e se apoiar nesse histórico se a gente não consegue ver, de fato, o que essa pessoa já fez? Quantos e quantos mitos já não caíram recentemente de grandes empreendedores, de grandes pesquisadores que foi ver, não estudou em Harvard coisa nenhuma, que foi ver, ah, não trabalhou na empresa tal também não. Cara, isso é tão significativo que a gente agora tem o fenômeno. dos professores que sequer passaram pela avaliação dos pares, porque pra você conseguir uma titulação acadêmica, você vai ser confrontado com uma banca e o que a banca faz é, não, mas pera, de onde você achou isso? Como tá aquilo? A gente confronta com especialistas. E aí você tem professores que nunca, que são auto-intitulados professores. Então eu decido agora... Que eu sou mestre em alguma coisa. É, como teve com vários ministros, inclusive, recentemente. Ah, teve com o guru, né? É, pois é. E aí, quando você... Por que a gente tá falando disso? A primeira dica, assim, que eu daria, falando de um viés, de um construto, da retórica mesmo, pra você ficar alerta sobre a mensagem que você tá sendo exposto... Consumindo. É, verifique o ethos de quem está falando. Credibilidade é tudo, mas essa credibilidade, ela pode ser falsa. Então, muitas vezes, a própria mídia, né? O jornalista recebe um press release e ele não vai apurar e verificar. Né? Então, às vezes, falar... Nem todos, tem uns que eu apuro. É, não, óbvio, mas assim, eu já passei por situações onde eu via um release que eu sabia que foi a pessoa que fabricou, ela colocou nas palavras dela, e ela se auto-intitulou, especializa esse monte de coisa, e quando foram verificar mesmo, não tinha o diploma, não tinha nada. Então, assim, não é só porque tá no link da revista tal, que também é verdade. Verifica no âmbito do tipo, deixa eu ver, então, qual que foi a pesquisa que foi feita, deixa eu ver esse trabalho aqui, é sério, deixa eu ver o histórico dessa pessoa, verificaria o ethos. E, num segundo lugar, uma dica que eu daria pra você, enquanto influenciado digital, porque, gente, se você segue alguém, você é influenciado digitalmente, e tudo bem, você também influencia outros, somos todos, nós temos que ter responsabilidade, né? Se trata sobre isso. É você entender o que estão querendo com você naquela fala. Ou estão querendo te colocar medo ou esperança? Estão te intimidando, te provocando, te seduzindo ou te tentando? Qual que é a dinâmica invisível estabelecida ali? E se você entender o que querem de você, ao entender como falam com você, você consegue ter uma postura mais crítica e reflexiva com relação àquele conteúdo. Porque você fala, opa, pera lá, até aqui, ok, disso daqui pra frente, me prova um pouquinho mais. Preciso buscar outras referências, não vou tomar essa ação que você tá pedindo pra eu fazer, porque não estou convencido 100% disso que você tá me dizendo. Então, essas seriam as duas dicas que eu diria, pautado no fundamento mais básico do que a retórica, a persuasão e a influência. E até porque todas as pessoas, ainda com um ethos maravilhoso, realmente uma pessoa ali com uma titulação inacreditável, com um histórico de vida fantástico, essa pessoa foi condicionada por outros valores que orientam a nossa sociedade. Todo mundo incorpora esses valores, às vezes sem perceber. Então, a gente precisa nunca acreditar que o emissor da mensagem, por mais erudito e por mais bem formado que seja, é neutro. Não é. Ele também é suscetível a influências, as mais diversas. Então, a gente precisa sempre ter uma postura crítica e entender o que é aquela pessoa que é de mim e por que ela tá falando daquela maneira. Quem é ela? De onde ela vem? Qual é o viés? Que livros que ela leu? Onde ela se formou? Ou não, se é um conhecimento mais empírico, o que fez essa pessoa, de uma certa forma, defender esse ponto de vista? Qual que é a vivência dela? Porque a gente, é o que a gente tava falando, a gente reproduz muito das dinâmicas que a gente conhece. Então, muitas vezes a gente não questiona, só vai reproduzindo, 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 reproduzindo e se vira uma verdade absoluta. Então, esse exercício, além de tudo, ele blinda você das tuas próprias crenças absolutas. É um exercício quase de sanidade. Porque a gente não começou a ser manipulado quando a gente tomou consciência da nossa própria existência. A gente é influenciado desde que a gente nasceu. Exato. Desde que a gente tá aqui. Então, querido, tem aí, olha, você carrega um tanto de influência que nem sei. Que só a terapia vai te dizer. Ou não necessariamente. Eu costumo dizer que eu não faço terapia, mas que eu me avalio o tempo inteiro. É muito cansativo e às vezes é frustrante. Mas é legal. Acho que a questão, pelo menos, o que mais me incomoda, que eu fico sempre de olho, é se a pessoa tá aberta ou não a ter um diálogo com quem ela segue, com quem tá ali interagindo. Eu desconfio muito de quem só impõe uma mensagem, mas não tá aberto a discutir sobre essa doutrinação. Tem muito disso. E as pessoas, por não se questionarem, por não se conhecerem, incorporam esse discurso, reproduzem estereótipos, que é o que eu acho mais perigoso. Reproduzir estereótipos, reproduzir preconceito. E isso vai se tornando uma bola de neve, né? Porque fulano que tem um milhão falou que tal coisa é legal, então eu vou reproduzir isso na minha bolha de cem. Essa bolha de cem, alguns vão reproduzir nas respectivas bolhas. Eu acho que o termo que melhor define isso é a reprodução irrefletida de informação. Quando você recebe uma informação, qualquer que seja ela, de um livro, de um influenciador digital, de uma revista, de um telejornal, de um filme, de qualquer coisa, qualquer que seja a fonte, ela, pra você incorporar aquela informação no seu discurso, você precisa de um momento de reflexão sobre ela. Às vezes a reflexão vai ser mais fácil, você só vai precisar confrontar aquela informação com os teus valores ou com a tua vivência, se parte de uma experiência empírica. Às vezes vai ser um pouco mais difícil porque vai demandar de você um conhecimento técnico, aí você vai ter que fazer alguma pesquisa, ler outras coisas, posicionamentos divergentes, pra poder construir a sua própria opinião. Tem uma frase do Orwell, que eu amo, no prefácio da edição ucraniana de A Revolução dos Bichos, que ele fala que o problema é a mentalidade de gramofone. O gramofone... Ah, eu tenho um gramofone ali, né? O gramofone é aquela maquininha que toca a música. O problema é você tocar a música, então você incorporar e divulgar uma mensagem sem refletir sobre a mensagem. Pra que você possa divulgar uma ideia, o interessante é que aquela ideia passe pelos teus valores e pelo teu repertório pra que você possa, de fato, divulgá-la como sua. Se a ideia for de outra pessoa, você pode até dizer, olha, há quem pense isso, fulano, ciclano e beltrano, mas não cair na cilada de incorporar, sem refletir, um valor ou uma ideia que não é essencialmente sua. Exato. Porque não passou pelo teu filtro, pela tua reflexão, pelos teus valores e pelo teu repertório aí de conhecimento. E se você tiver alguma dúvida, eu acho que o Rick falou uma palavra interessante, que é doutrina, e você, de uma certa forma, quando traz pra Revolução dos Bichos, leva pro âmbito da política, mas que a gente tá falando aqui, muitas vezes, se você vê um discurso que ele é muito uníssono, ele tem ritos, né? Tem que acordar, vamos aqui todo dia cinco da manhã e eu quero vocês, hashtag, se não tem a força, não tem isso, se não tem a culpa, não tem tal, tem que ter a meritocracia. Questiona todos esses ritos, né? Questiona se isso não tá parecendo uma religião no sentido de códigos, de ter uma palavra ali, de ter uma crença quase que religiosa mesmo. E o discurso que ignora a pluralidade, ele já parte de uma premissa equivocada porque o mundo é plural. Então, assim, olhamos para o mundo, só o fato de eu entender que existem pessoas que discordam de mim já me faz constatar que o mundo é plural, existem pessoas diferentes. Se no mundo existem pessoas diferentes, é óbvio que a coisa que funciona pra uma pessoa não funciona pra outra. Então, qualquer discurso que parta da premissa de que uma coisa, uma regra, funciona pra todo mundo, tá errado. Porque o mundo não é feito de pessoas iguais. Entendeu? Então, isso é interessante. Então, veja só, eu ouço um discurso, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, aí eu faço assim, poxa, tá bom, todo mundo tem que fazer a mesma coisa pra dar certo. Aí eu vou refletir sobre esse discurso passando pelo meu repertório. O que o meu repertório me permite saber? O meu repertório me permite saber que existem pessoas que discordam de mim. Ora, bolas, se existem pessoas que discordam de mim, eu já posso aqui suspeitar de que as pessoas no mundo são diferentes. Aí eu vou começar a pensar sobre as diferenças entre as pessoas que eu conheço. Eu vou pensar na personalidade da minha mãe, na personalidade do meu irmão, na personalidade do meu pai, na personalidade dos meus amigos. E eu claramente vou constatar que essas pessoas são diferentes e respondem a estímulos diferentes. Quando eu passei por essa reflexão, o que eu vou entender sobre o discurso único de comportamento? Porque ele não serve pra todo mundo. Pronto. Entendeu? Já foi o suficiente. Um momentinho ali de reflexão e eu já consigo perceber que, e talvez aquele discurso funcione pra mim, talvez eu possa incorporar aquilo na minha vida e ter um aumento de produtividade ilegal, mas não é o único caminho, com certeza absoluta. Exato. Eu acho que a questão é sempre duvidar de tudo, né? Duvidar é questionar e é... Refletir sobre. Buscar um diálogo, que eu acho que é a coisa mais importante de rede social, que as pessoas não estão dispostas, a maioria delas, a abrir uma conversa, a ouvir outros pontos de vista. Isso é uma coisa que você faz super bem, Rick. Eu tento fazer. Você tenta fazer. Não sei se sou bem sucedida, mas eu tento fazer que é abrir o diálogo. Porque eu acho que todo mundo tem algo a me ensinar, como eu acredito acho que é um exercício de humildade mesmo. De saber que você está aqui para trocar e que tudo bem mudar de ideia. Está tudo bem mudar de ideia. Está tudo bem eu pensar que era X e agora estou pensando que é Y. Faz parte da vida. Se a gente não acredita na lógica da colaboração, que é o que o Rick está falando, a gente vai dar espaço para a lógica da imposição. E a gente tende a defender a lógica da imposição quando a gente acha que a nossa ideia vai ser a vencedora. Mas a gente sempre esquece de pensar que a porta que a gente abre para entrar está aberta para sair. Então, o que justifica a imposição de um lado justifica a imposição de outro. Se o que eu divulgo é uma lógica impositiva, daqui a pouco o discurso da maioria é o que confronta as minhas próprias ideias. E aí eu vou ser o submetido. E isso é bom? Ou é melhor a gente colaborar para construir uma coisa comum? E é um exercício também de uma certa forma de autonomia. De tornar-se senhor de si. Que para mim é o mais difícil. porque se eu tenho ali a minha congregação que todo mundo acorda no mesmo dia e faz a live no mesmo dia e dá o dízimo para o cara no mesmo momento e assina o curso do cara e amém para o pastor que muitas vezes eu vejo uns textos, uns subtextos e umas narrativas de alguns influenciadores que falam gente, isso aqui está doutrinador, isso está religioso num sentido não bacana. Então, é questionar se você é senhor de si ou se você está ali num rebanho que só sai reproduzindo as coisas porque você fazer esse tipo de provocação que você propôs traz responsabilidade aos poucos. Claro, é o seu protagonismo. Por isso que eu falo que dá muito mais trabalho. Então, você se reconhecer protagonista e você pensar que a única alternativa a ser guiado por um líder é você se assumir responsável pela condução da sua própria vida você vai isso vai dar muito mais trabalho. E tem uma outra questão que é muito significativa que é a noção do pertencimento. Então, quando alguém fala olha, a gente aqui formou um grupo todo mundo acorda enfim, uma rotina ali de situações ou não precisa ser de acordar mas pode ser qualquer formação de grupo. Qualquer rito, né? Qualquer rito, exato. Você se sente pertencente àquele grupo de pessoas e isso pode te dar conforto principalmente numa sociedade que as pessoas estão cada vez mais vulneráveis e suscetíveis à frustração porque as pessoas nas redes sociais mostram só sucesso e aí eu me sinto um fracassado e com as redes sociais esse trabalho ininterrupto a gente tende a dissolver os vínculos sociais então as pessoas estão cada vez mais sozinhas os relacionamentos são menos estáveis então as pessoas não ficam com o parceiro para sempre não constroem necessariamente vínculos sólidos os vínculos são mais fluidos são líquidos o Balma vai dizer que são líquidos né? É o cartão de terraplanistas que a gente estava conversando é o documentário do Netflix mostra um grupo de pessoas que se associa na defesa de uma ideia e eles acabam rompendo todos os vínculos que eles têm fora desse grupo e aí em determinado momento quando eles constatam que poxa talvez a terra não seja plana mesmo o que você faz? Você rompe com esse seu grupo e fica sozinho de novo? É, às vezes você mantém até uma crença olha qual é a importância de você ter relacionamento com pessoas que pensam diferente de você porque você não vai virar escravo da sua ideia você está livre para mudar de ideia quando você quiser e assumir a responsabilidade de ser senhores é que isso é um trabalho diário acho que as pessoas não estão tão dispostas a isso porque exige um esforço diário tipo vou pensar por mim não vou engolir tudo que estão me dando vou ler mais vou atrás desse assunto tem uma coisa que a gente estava falando também que era o excesso de conteúdo a gente se sente de certa forma um pouco obrigado a saber de tudo a opinar sobre tudo porque dá o close certo na internet legal faz bem para o ego tipo quando alguém te elogia quando alguém te te destaca de alguma forma só que isso acaba sendo uma grande armadilha porque você não vai abarcar tudo nessa tentativa de abarcar tudo você é superficial no nível de informações que você consome e acaba reproduzindo coisas que nem sempre estão certas por isso que eu sempre digo que a desconfiança eu falo sempre para vocês aqui quando a gente está fazendo os vídeos você deve desconfiar muito significativamente de alguém que exige de você um comportamento ativo no sentido de apoiar ou rechaçar uma ideia sem te dar elementos para que você possa estruturar o seu próprio raciocínio sobre aquela coisa sobre aquela ideia então se a pessoa não te informa e cobra de você uma postura aguerrida você deve desconfiar porque antes de você defender algo com fervor você precisa refletir sobre aquela ideia refletir sobre aquele valor e aí quando você incorporar isso no teu enfim espectro ali de posicionamentos você pode defender de forma mais incisiva mas antes disso você comprar a ideia de um terceiro e sair por aí quebrando coisa para defender uma ideia que você sequer compreendeu exatamente como funciona e tem taxos práticos você pode perguntar se eu precisasse dar uma aula sobre esse assunto eu saberia saberia pouco saberia muito eu consigo dizer porque eu defendo essa ideia eu conseguiria convencer outra pessoa e aí você vai saber se você se apropriou daquilo ou não tem uma culpa só uma interrupção tem uma coisa também tem que pensar essa ideia que eu estou defendendo ela desrespeita alguém em algum nível ela ofende alguém de alguma forma e num viés social porque o que eu vejo muito desses discursos perigosos é colocar como mimimi ou vitimismo um problema social e isso é um tópico perigoso também a sua responsabilidade enquanto um influenciador passa por entender problemas sociais e não colocar essa culpabilidade como se fosse uma inanição do indivíduo e colocando ignorando problemas que vem decorrente de de onde você mora enfim da etnia e tudo mais são problemas reais você pode até discordar dessa ideia de que são problemas reais acho que essa é a nossa visão de mundo mas para você discordar dessa ideia de que se trata de problemas reais você precisa refletir sobre isso será que eu realmente acredito que isso não é um problema real? eu acredito acredito que isso não é um problema real legal então como que a gente explica algumas situações que são normalmente atribuídas a esses problemas reais a gente tem uma explicação alternativa ou quando a gente vai explicar o fenômeno a gente fica ali tolido puta eu não consigo explicar por exemplo porque eu quero falar de racismo vai vamos lá racismo é mimimi ai os negros tem mimimi poxa será que eu consigo explicar sem pensar na nossa dívida histórica relacionada a uma sociedade que tinha uma estrutura escravocrata porque que na foto de 2019 do tribunal de justiça de são paulo eu só tenho branco como que eu explico isso qual é a alternativa se eu falo não olha o racismo não existe legal então tá me explica porque existe uma explicação possível você pode dizer pra mim por exemplo que os brancos são mais inteligentes ai eu vou entender o seu posicionamento mas ai será que você acredita que os brancos são mais inteligentes ai você pode falar não eu não acredito que eles são mais inteligentes então tem que ter uma outra explicação qual é e ai você pode ficar numa sinuca olha eu não sei explicar então você não precisa nem reproduzir o meu pensamento de que de fato a gente tem um problema real só não reproduza que a gente não tem porque você não consegue responder as questões que são suscitadas em relação àquele tema entendeu isso significa que você não compreende o tema na sua interesse então talvez você o melhor seja mais responsável seja você se abster de comentar olha eu não sei suficientemente então eu vou ficar mas a glória pires eu não sei opinar sobre isso e tá tudo bem também tá tudo bem não precisa opinar sobre tudo eu também daria uma dica de você pensar assim e a outra fala do aristóteles inclusive que você só consegue falar bem sobre um tema se você entende bem esse tema então só fala bem quem pensa de fato bem talvez você não consiga explicar o posicionamento porque você não tem o posicionamento então vai fazer a lição de casa vai entender o que você está querendo dizer antes de sair com essa verborragia que às vezes não tem um começo um meio um fim ou de replicar hashtags avulsas reducionistas simplistas entenda hoje eu faço uma provocação que assim de uma certa forma a gente todo mundo tem a sua redação ali né produz o seu conteúdo distribui tem a sua audiência a sua tiragem eu tenho a minha tiragem lá dos meus 15 mil exemplares das pessoas dos indivíduos que me seguem e querem ouvir alguma coisa que eu tenho pra dizer que é muito mais que muita revista hoje em dia e aí de certa forma eu estou ali produzindo esse conteúdo e pode ser por eu trabalhar com comunicação ter estudado isso eu entender a necessidade de apurar de verificar e tudo mais mas pensa na tua responsabilidade com as pessoas que deram a credibilidade a você se você está fazendo isso de uma maneira idóia se você está fazendo isso de uma maneira bacana e prestando um serviço acima de tudo eu acho que a gente tem pouca prestação de serviço muitas vezes nos conteúdos que a gente consome é que você falou ele te dá uma frase de efeito e faça tal coisa e não te explica o porquê entenda-se esse conteúdo presta um serviço pra você pra que você se comunica porque vamos falar um português claro pode ser que alguém diga olha eu me comunico eu criei um perfil no instagram pra influenciar pessoas a votar no candidato x ou pra influenciar pessoas a defender a ideia tal ou pra influenciar pessoas a comprar o meu curso online pode ser tudo bem só que você como receptor da mensagem pense então por que aquela pessoa está se comunicando com você será que ela quer trocar informações será que ela quer te instruir de alguma maneira ou será que o interesse dela é outro porque aí quando você descobrir por que aquela pessoa está conversando com você você vai conseguir filtrar o que é bom ou não se você deve seguir ou não exatamente vou dar um exemplo você entrou na loja a vendedora quer o que? ela quer te vender a calçadinha aí você fecha a calçadinha e a calçadinha ficou aberta ela não fecha você agachou você tentou sentou ali no puff fez deitou para tentar fechar o botão e nada aí você não dá aí você chega para o vendedor e fala viu você tem um número maior ela fala não tem acabou o número maior mas essa está ótima nossa essa calça jeans vestiu porque você sabe que o jeans laceia esse jeans é sério demais você vai usar uma vez se você comprar um número maior ela vai ficar muito grande o ideal é você comprar essa mesmo aí você dá uma andada em casa ela vai ficar ótima por que você desconfia do discurso dela porque você sabe que ela quer te vender a calçadinha então não necessariamente ela está falando aquilo porque a calçadinha de fato laceia pode ser que ela laceia que realmente aquela seja a sua melhor opção mas pode ser que ela esteja te enganando só para vender a calçadinha então você precisa olhar para a pessoa que está ali discursando na internet e falar o que será que essa pessoa quer comigo a gente que algum benefício ela vai ter algum benefício ela está procurando ali nem que esse benefício seja apenas o afago no erro claro alguma coisa ela quer e veja o benefício tem benefícios para ela os interesses mediatos e os interesses imediatos então o meu interesse imediato pode ser te informar tem o interesse imediato de fortalecer minha posição como professora e conseguir vender minha palestra e não necessariamente pessoas que têm interesses quando se comunicar porque todo mundo tem interesse ao se comunicar mas não necessariamente ter um interesse não é nocivo nocivo por si você só precisa entender a forma como aquilo está se estabelecendo para que você possa entender como consumir de forma mais saudável aquele conteúdo e olha que interessante nós produzimos conteúdo né e mesmo produzindo conteúdo a gente está falando para vocês saibam o que a gente quer entendam porque a gente está fazendo aquele discurso porque a gente se comunica daquela maneira e o comunicador pô coloquei todo mundo aqui o comunicador parece advogado que se refere a eles mesmo como juristas mas enfim qualquer comunicador no sentido de pessoa que se comunica não estou fazendo nenhuma colocação presunçosa e que diz para vocês questionem inclusive o nosso discurso é porque de fato a gente acredita na qualidade do que a gente está falando porque quando eu digo para você que sim claro que eu tenho interesse eu sou professora eu quando dou aula cobro para dar aula a Maitê vende o curso dela o Rick trabalha com roteiro e jornalismo então a gente tem um trabalho vivemos numa sociedade capitalista ganhamos para isso mas a gente está dizendo consumam esse conteúdo de forma responsável e aí você percebe um interesse mais significativo que é eu acredito que o meu discurso ecoa melhor numa sociedade evoluída intelectualmente eu acredito que uma melhor compreensão do discurso um melhor autoconhecimento é na verdade forma um público que responde melhor a minha mensagem eu só não incentivo a minha audiência a se aprimorar se eu acho que o meu discurso para ter eco depende do não aprimoramento vocês entendem o que eu estou querendo dizer? sim foi difícil? foi fácil? ah um pouquinho complexo mas esse linguajar jurídico ah eu não estou eu achei emblemático não estou te zoando ficou super bem explicado vou dar um exemplo e não todo mundo vai a gente entender isso fortalece no fim do dia essa metalinguagem nossa de produzir conteúdo todo mundo falando o seguinte ah por que que político não investe em educação? ah porque uma população mais educada pensa melhor e aí não vai votar em qualquer político legal por que que um comunicador não faz com que as pessoas se tornem autônomas e questionem o discurso? por que se o comunicador for raso e não tiver profundidade no discurso à medida que as pessoas se aprimoram intelectualmente elas vão deixar de seguir esse influenciador ficou claro? sim e também até queria fazer um só um claro uma pontuação claro como seus olhos uma pontuação para a gente também não ter um discurso que possa soar elitista de certa forma porque o acesso à educação mais formal intelectualizada ela pode passar pelo acesso ao capital e às vezes a gente eu acho que também tem uma responsabilidade de falar como que eu consigo me comunicar com clareza mesmo com quem não tem o mesmo repertório erudito que lê os 500 autores que eu li mas que eu consiga fazer a minha mensagem ser passada com eficiência no sentido de eu me adaptar ao repertório do meu interlocutor sem ser snob de falar assim ah, eu estou me comunicando aqui só para quem já leu e fez a educação de casa para os iniciados para você conseguir falar com quem tem raciocínio crítico não falo nem de erudição é só de você sim, sim, sim mas é para deixar claro para quem tivesse nada com erudição é só de é para a troca ser rica para quem está falando aprender alguma coisa para quem está ouvindo também aprender que é a origem etimológica da palavra comunicação é o lugar comum da ação com essa a gente pode acabar então comunicação é o lugar comum da ação eu amei que estabelece vínculos e não que distancia só dar uma regra que eu acho que para mim é essencial ver isso para vocês na hora de seguir se a pessoa não te oferece nada de novo e de bom de informativo se a pessoa te inspira mas ela te faz sentir rebaixado de alguma forma o que você está seguindo essa pessoa o que você está ali alimentando essa audiência acho que você precisa pensar nisso na hora que você está ali na tua timeline se a pessoa está me dando algum serviço alguma prestação de serviço eu gosto da pessoa que te diminui de alguma maneira porque ninguém precisa diminuir o outro para inspirar e para interagir jamais você comunicação se você se dispõe a comunicar pensando no lugar comum da ação você tem que partir da legitimidade do outro como ator exato e não imbecilizá-lo exato e um discurso que faz isso ignora o receptor da mensagem exato é isso que cabeçudo do nosso vídeo eu gostei desse esse eu gostei 31 minutos de novo conhecimento ai gente então é isso se inscrevam no canal que não existe talvez ele exista vamos lançar o canal eu acho de frente com o Gabi de relação ao canal só para postar esse vídeo e ai se a gente tiver lançado o canal na época que a gente lançar o vídeo você curte se inscreve no canal se não você só segue a gente pode ter que vire um podcast também ai você assina o podcast você dá um like ou você não faz nada como a gente te disse você tem que desconfiar se alguém te pede para fazer alguma coisa né bebê e ai o que vocês podem fazer que é maravilhoso nos comentários é evoluir exato contribuam para o debate pontos de vistas diferentes retomando algum ponto que a gente falou questionando o que a gente falou claro e trazendo outros pontos de vistas que não foram outras percepções de mundo porque inclusive o que a gente está falando aqui amigos é lotado de viés lotados só viés só temos viéses tchau ai eu gostei você mistura aí essa região os viéses somos nós os viéses somos nós os viéses somos nós